Então aqui a gente está nessa questão 10 aqui, vou colocar o tablet aqui para a gente ver aqui. Então basicamente a ideia é a seguinte, você tem um vetor e você tem um x, aí o que você quer saber? Você quer saber se tem dois elementos nesse vetor, cuja soma, se você pegar o a e o b por exemplo, você quer saber se tem esses dois aí, se você somar, a mais b vai igual a x, ok? Aí qual foi a ideia que foi dada nessa questão para resolver ela? Basicamente você vai utilizar o merge sort, o que o merge sort faz? Ele simplesmente ordena, ele vai ordenar o vetor e no final ele vai te entregar um vetor com a ordem crescente, tudo bem, ele vai do menor para o maior. Então qual é a ideia aqui do merge sort? Ele vai quebrar no meio, aí ele vai chamar recursivamente para o lado da esquerda, depois para o lado da direita, o que é que ele faz lá? Ele cria dois caras aqui e depois joga lá para cima. Então pronto, a ideia é a seguinte, copia e cola o merge sort, faz exatamente tudo que está lá. Depois que ele chamar o intercalo, então no final lá do intercalo você pode colocar essa modificação para você fazer essa comparação para ver se existem esses dois elementos aqui, cuja soma vai dar igual ao x, então como é que você vai fazer? Você vai pegar, eu estou considerando que eu já fiz tudo, eu já fiz o intercalo, então eu já peguei os elementos que estão aqui e já coloquei aqui em cima do vetor. Então para saber se existem dois elementos cuja soma é x, como é que eu posso fazer aí? Olha, professor, você pode pegar o menor elemento e o maior elemento, tudo bem? Então você está aqui no i e aqui você está aqui no j, né? Então se você pega desse vetor, o vi, que é o elemento menor, mais o vj e faz a comparação para ver se é igual a x, ou seja, se isso aqui acontece, então você tem os dois elementos que você quer, tudo bem? Existem esses dois elementos, então no caso você simplesmente retorna sim, né? Ok? Então aqui é a ideia, tá? Retorne sim. Tudo bem? Você pode dar esses valores, né? Você pode retornar o vi e o vj também. Mas o que é que acontece se não for? Se não for, se não for, se essa soma ela não for. Então ela tem duas possibilidades, né? A soma ser estritamente menor do que o x, aí você vai fazer o quê? Quando essa soma ela for estritamente menor, então isso quer dizer que para você chegar no x, você tem que aumentar o valor, tudo bem? Aqui você tem que o que está na posição i, ele é o menor valor, né? E esse aqui é o maior valor. Então quem é que você tem que incrementar ou decrementar para você ter uma soma maior? A tua soma ela não está dando x, ok? E se você quer aumentar, você vai para um, você vai ter que tirar um desses dois elementos e vai ter que ir para o outro, né? Que seja maior. Aqui no caso, como o i é o menor que tem, então eu vou para o i mais 1, tudo bem? Então simplesmente incremento o x aqui, o i, desculpa. Aí o i, ele vem para o segundo elemento menor, tudo bem? Aí eu vou e verifico de novo, né? Se a soma desses dois aqui forem iguais, então você vai retornar esse valor, tudo bem? Então aqui nesse caso, eu simplesmente só faço incrementar o i, né? O i recebe mais 1, tudo bem? Para depois você fazer essa verificação aí de novo. Isso aqui está dentro de um laço, tá gente? Aqui é a sua ideia. Então, se porventura acontecer o contrário, né? Então se a soma der menor, eu vou simplesmente incrementar o i para ter um valor maior. Mas a soma pode ser que seja maior do que o x. Se a soma for maior do que o x, o que é que você vai fazer? Você tem que diminuir esse valor aqui, ok? Então como é que você faz para você diminuir o valor? Você está aqui com esses dois valores aqui em cima, né? Para você diminuir, claramente é só você decrementar o j, tudo bem? Porque o j é o maior elemento que tem. Você simplesmente decrementa ele. Aí o j vem para cá, tá? Então, o j é menos menos. Então o j recebe j menos 1. Então com essa ideia aqui você consegue fazer, tá? Ok? Então eu boto isso aqui dentro de um laço. Toma cuidado para você não chegar no i igual ao j, né? Enfim. Enfim, essa aqui é a ideia, tá claro? Então, basicamente é o seguinte. Eu vou pegar as duas extremidades. Então eu peguei esse cara aqui e esse cara aqui. Aí soma os dois. Se for igual ao x, beleza, você tem os dois oramentos. Caso contrário, você vai incrementando o x. Se a soma for menor do que o x, né? Desculpa, você vai incrementando o i. Se a soma for menor do que o x. E você decrementa o j se for maior do que o x. Então, basicamente aqui é essa ideia, entendeu? Só bota... Você só escreve esse algoritmo aqui. Depois lá do intercalo aqui fica tudo resolvido. Então vamos lá resolver essa questão aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer... Vou fazer uma leve modificação para me ajudar aqui. Eu sei que raiz de n é a mesma coisa que n elevado a 1,5. Tudo bem? Mais logaritmo de n na base 2. Então eu vou usar o método da árvore de recursão, tá? Então eu vou pegar 1 sobre 2. Dá igual a t de n. Aí aqui, né? Eu tenho que colocar a raiz desse cara aqui, né? Só que a raiz dele quem é? A raiz dele é a mesma coisa que ele. elevado a 1 sobre n. Isso aqui é igual a 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Ou seja, isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Tudo bem? 2 vezes 2 é 4. A mesma coisa que 2 elevado a 2, tá? Então, aqui a gente tem que vai ser n elevado a 1 sobre 2 elevado a 2, mais logaritmo desse cara aqui, tá? Então, é n elevado a 1 sobre 2, na base 2, ok? Então eu vou continuar, seguindo a ideia que a gente sempre tem, que vai ser o t de n elevado a 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 2, na base 2. Fazer o t de n elevado a 2 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 elevado a Eu vou fazer o penúltimo. Então, eu vou dizer que vai chegar até 1 sobre 2 elevado a k menos 1. Vai dar igual ao último, que é 1 sobre 2 elevado a k. Mais logaritmo de n elevado a 1 sobre 2 elevado a k menos 1. Na base 2. E aqui no final, tem o 2 elevado a k. O n elevado a 1 sobre 2 elevado a k. Então, aqui eu vou colocar... A gente pode colocar θ de 1, por exemplo. Tudo bem? Então, qual é o meu objetivo aqui? Eu quero somar tudo para eu sair cortando. Quero fazer esses cortes aqui. Mas, será que eu consigo fazer logo? Consigo, né? Olha, eu quero somar todo mundo aqui, né? Eu quero somar... Fazer um somatório aqui de todo mundo. Todo mundo que está aqui também, né? Então, aqui embaixo vai dar a k. Então, aqui eu posso simplesmente somar sem precisar multiplicar nada. Então, eu vou cortar esses dois. Cortar esse. Esses aqui, né? Esse aqui vai também. E esses dois aqui vão também. Então, como é que vai ficar aqui? Do lado esquerdo, eu fiquei com t de n só. Tudo bem? Cortei todo mundo. Só fiquei com t de n. E desse outro lado aqui, eu fiquei com esse θ de 1 aqui, mais esse somatório aqui. Ok? Esse somatório aqui. Você pode perceber o seguinte, que esse 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. E esse n aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 0, né? Porque 2 elevado a 0 é 1. Aí, 1 sobre 1 dá 1. E n elevado a 1 é 1. É n, né? Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser esse θ de 1, né? Mais... Aí, tem esse somatório aqui. Que é o somatório de... Lembrando que ele varia do 0, né? Ele começa com 0 aqui. Eu estou pegando esse elemento aí, que é o que está modificando. Tudo bem? Então, pronto. Aí, fica logaritmo de n elevado a 1 sobre 2 elevado a i na base 2. Ok? Então, esse aqui é o somatório. Ele vai até esse cara aqui, que é o k menos 1. Então, pronto. Eu tenho que saber quem é esse k também aqui. Tá? Tem algumas dificuldades aqui, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com algoritmos, né? Sei lá. Esse n aqui pode ser o tamanho de um vetor, né? Mas aqui eu não posso considerar que esse valor aqui é igual a 1, né? Por quê? Se você tem que n elevado a 1 sobre 2 elevado a k igual a 1, você pode, por exemplo, elevar os dois aqui, os dois lados, né? A 2 elevado a k. Aqui, você vai ficar com 1 sobre 2 elevado a k vezes 2 elevado a k. Isso vai dar igual a 1, tudo bem? Porque você simplesmente multiplica, aí você tem 2 elevado a k sobre 2 elevado a k. Aqui você tem 1 elevado a 2 elevado a k. Esse 2 elevado a k aqui, quanto é ele, né? Olha, eu sei que o k é 0, depois é 1, depois é 2, depois é 3. Ou seja, eu sei que ele é um número inteiro. Mas para qualquer inteiro que eu vá colocar aqui, eu sei que ele vai dar igual a 1, tudo bem? Porque fica 1 vezes 1 vezes 1, é um número inteiro de vezes, né? E, claro, ele é natural também porque eu sei que ele vai ser positivo. Ok? Então, aqui, de fato, vai ser 1. Desse lado aqui fica só o n, né? Porque isso aqui é 2 elevado a k sobre 2 elevado a k vai dar igual a 1. Aí, aqui está o erro. Porque o n aqui vai dar igual a 1, ou seja, ele é uma constante aqui. Só que, nesse caso, aqui lá da minha recusão, ele não é uma constante, ele é uma variável. Então, não posso falar que esse valor aqui vai ser igual a 1, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2, tudo bem? Então, você pega um valor lá, 2, 3, você pega o valor que você quiser. Nesse caso aqui, você não pode pegar 1, mas o 2, vamos ver se dá para a gente colocar 2, tá? Então, fica 1 sobre 2 elevado a 2, igual a 2. Coloquei o 2 agora. Agora, posso fazer aquela mesma ideia, né? De elevar aqui a 2 aqui assim, ó. Tudo bem? Aí, eu vou elevar a 2 elevado a k para cada lado. Aqui no final, eu vou ter o n, né? Porque esse valor aqui a gente já fez a conta. Ele dá igual a 1. Então, fica 2 elevado a 2. Então, isso aqui é o expoente, né? Então, eu vou usar a definição de logaritmo para esse cara aqui. Ou seja, 2 elevado a 2 dá igual ao logaritmo de n na base 2, tudo bem? Então, dá logaritmo de n na base 2. Só que eu ainda não cheguei no k. Eu quero saber o valor do k. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Aplicar novamente a definição de logaritmo. Então, o k aqui vai dar igual ao logaritmo desse cara aqui nessa base aqui, ok? Ou seja, vai ser logaritmo desse cara aqui, que é quem? Logaritmo de n na base 2 nessa base aqui, 2. Então, aqui vai ser 2 também. Então, o k é log do logaritmo de 2 na base 2 na base 2. Tudo bem? Então, é o log do log, né? Então, vamos lá. Vamos lá continuar aqui. Então, eu já sei quem é esse valor aí, tá? Como ele é bem feio, eu não vou colocar ele aqui agora não. Está aqui em cima não. Eu vou aqui fazer umas contas. Olha, eu sei que esse cara aqui, ele está no expoente do n, né? E que eles estão dentro do log. Então, quando isso aqui acontece, eu posso pegar ele e colocar aqui do lado do log. Tudo bem? Então, simplesmente eu vou fazer isso. Só uma propriedade. Então, o i variado zero até o k menos 1. k menos 1. Aí, aqui você tem 1 sobre 2 elevado a i, vezes o logaritmo de n na base 2. Ok? Outra coisa que eu posso fazer agora é o seguinte, ó. Esse cara aqui não está dependendo do i, né? Porque o i é o que está variando, ó. Então, eu posso tirar ele para fora do somatório. Isso aqui seria o equivalente a colocar em evidência, né? Se você consegue visualizar esse somatório aqui, né? Daquele um termo mais o outro, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Você vai ver que todo mundo está sendo multiplicado por logaritmo de n na base 2. Quando você coloca em evidência, né? Aí você fica com o log do lado de fora. Aí você tem o somatório aqui depois, tá? Aí de 1 sobre 2 elevado 1 sobre 2 elevado a i. Ok? Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma pg. Ok? Então, isso aqui é uma pg. Como é que vai acontecer aqui? Então, aqui fica teta de 1 mais logaritmo de n da base 2. Aí, como é que é a fórmula lá da pg? Eu pego o primeiro termo, quem é? Quando o i é igual a zero. O i é igual a zero. Esse valor aqui fica 1 sobre 2 elevado a zero. Ou seja, 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1. Então, eu simplesmente vou colocar 1 aqui. Multiplicado por uma fração. Aí, você pega a razão, aqui no caso é 1 sobre 2. Você está sempre multiplicando por 1 sobre 2, tá? Elevado a quantidade de elementos. Aqui você tem o i variando do zero até o k menos 1. Do zero até o k menos 1. Então, você vai ter k elementos. Ok? Então, menos 1. Isso aqui é da fórmula esse menos 1. Aqui embaixo, você vai ficar com 1 sobre 2 menos 1. Ok? Então, vamos lá. Então, fica teta de 1 mais... Agora, é bom a gente fazer essas continhas aqui, né? Então, vamos lá. Logaritmo de n da base 2. Não vou colocar mais esse 1, tá? Não faz sentido você estar multiplicando por 1. Não está fazendo nada, basicamente. Aí, você fica com 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a k sobre... Aqui, fica 1 meio menos 1. Ok? Então, metade menos 1 é metade, né? Só que negativa, né? Tudo bem? Então, a gente vai ter que aqui, no final, vai dar 1 sobre 2 negativo. Ok? Se você tem 1 sobre 2 menos 1, esse 1 aqui, ele é a mesma coisa que 2 sobre 2, né? Menos 2 sobre 2. Aqui, você pode colocar 2, porque eu tenho o mesmo denominador. Aí, fica 2... 1 menos 2 dá menos 1. Ok? Então, de fato, é menos 1 mesmo. Agora, o que é que você vai fazer? teta de 1 mais... Aí, aqui você tem a soma de frações, né? Você tem esse cara aqui e tem esse cara aqui. Então, você repete a primeira, repete essa daqui, simplesmente, né? E coloca o inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 negativo é 2. Ok? Porque o 2 fica em cima e o 1 fica embaixo. Então, fica menos 2. Então, simplesmente, eu vou colocar ele aqui, né? Menos 2 vezes logaritmo de n na base 2. Então, aqui, como tem mais e menos, né? Eu posso, simplesmente, colocar menos 2 aqui direto. Então, fica menos 2 logaritmo de n na base 2. Aí, você repete a primeira, né? Tudo bem? Eu já fiz o inverso da segunda. Agora, eu vou repetir a primeira. A primeira é 1 sobre 2 elevado a k. Vamos aqui em cima para saber quanto é que é esse 2 elevado a k. 2 elevado a k, ó. É igual a quem? Logaritmo de n na base 2. Então, simplesmente, coloco o logaritmo de n na base 2 aqui, ó. Boto menos 1. Então, aqui, vai ficar como aqui? Teta de 1 sobre 2 é teta de 1. Aí, esse vezes esse aqui, eu vou fazer a distribuição, né? Então, eu vou pegar esse e multiplicar por esse daqui. Depois, eu vou multiplicar pelo menos 1. Ok? Então, quando você multiplicar esse por esse daqui, você vai cortar o log de n na base 2. Vai ficar só com menos 2, tá? Então, aqui, ó. Você vai ficar com menos 2. Aí, quando você for multiplicar o menos 2 logaritmo de n por menos 1, vai ficar positivo. Simplesmente isso, né? Então, vai ficar mais 2 log de n na base 2. Ok? Então, como é que você mostra agora? Quero que você mostre que isso aqui vai ser teta de log n, né? Como é que você mostra que isso aqui é teta de log n? Então, eu vou falar que essa função toda aqui, ela é f de n, né? Vou dizer que ela é f de n. Vou fazer a conta aqui do lado, tá? Então, o que foi que... Para você mostrar o teta, você tem que mostrar que é de log n. Como é que você faz isso aqui nesse caso, né? Você tem o teta de 1. Então, você tem que pegar um cara que ele é maior. Ok? Então, simplesmente você vai pegar um maior do que esse camarada aqui. Primeira coisa, esse negativo. Você pode tirar o menos 2. Aí, você fica com o teta de 1 e você fica com o 2 vezes logaritmo de n na base 2. O teta de 1, por definição, você pode pegar um c1, por exemplo, que é uma constante, né? Você sabe que, por definição, existe uma constante que vezes o 1, né? Vai dar maior do que essa função, ou eu posso tirar um cara lá de dentro que ele tem essa propriedade, né? Ok? Aí vai ficar o mais 2 logaritmo de n na base 2. Tudo bem? Essa constante aqui é positiva, né? Lembrando que ela é positiva maior do que zero. Ela é estritamente maior do que zero. Pronto. Com isso daqui, eu posso tirar esse cara que é uma constante e colocar um cara maior, ok? Que pode ser o meu log n na base 2. Então, você fica com log n na base 2. Aqui você vai ficar com 3 log n na base 2. Então, aqui você conseguiu provar o O, ok? Como é que você vai provar o ômega, né? Deixa eu colocar aqui mais para cima aqui. Eu acho que eu vou precisar de mais espaço. Deixa eu colocar aqui bem para cima. Ok? Pronto. Como é que você vai provar o ômega agora? Então, você tem que provar o f. Que o f de n é ômega de log n. Então, vamos lá. Você tem que o θ de 1 menos 2. Se fosse para facilitar bem a minha vida, eu simplesmente teria tirado esse θ de 1. E teria colocado 1, tá? Daria a mesma coisa. Não teria nenhum problema, não. Mas, enfim. Aqui a gente vai aprender também como é que faz aqui dessa forma, tá? Mais 2 logaritmo de n na base 2. Ok? Então, isso aqui eu tenho que diminuir. Eu tenho que pegar um cara menor. Por definição, aqui, esse θ de 1, ele vai ter um C2. Lembra lá? Eu tinha duas constantes, né? Eu tinha a C1 e tinha a C2, que multiplicava a função. Aqui, no caso, a função é simplesmente igual a 1. Então, eu boto só 1 aqui, tá? Então, fica C2 vezes 1. E esse valor aqui, ele é positivo, né? Ele tem que ser positivo. maior do que zero. Então, você tem aqui o menos 2 mais logaritmo 2 vezes logaritmo de n na base 2. Ok? Então, aqui, quem que você pode desprezar? Esse cara aqui, você sabe que ele é positivo? Então, você pode simplesmente tirar ele. Você não vai mais colocar ele. Tudo bem? Então, você simplesmente tira ele. Aí, aqui, você tem o menos 2, né? Qual o valor que você vai colocar aqui, que ele vai diminuir ainda essa função? Você pode tirar o 2 e colocar o log de n na base 2. Tudo bem? Você vai estar aumentando a parcela negativa e, assim, você vai estar diminuindo no geral. Então, fica menos logaritmo de n na base 2, mais log, duas vezes log de n na base 2. Então, menos o monstro, mais dois monstros. Então, você vai ficar com um monstro só. Então, aqui, vai ser menor que 1 vezes um monstro, né? Então, essa aqui vai ser a tua constante. Tá? Então, assim, você provou o ômega. Ok?